Imagine você numa prova de concurso e para terminar a questão tem que fazer essa divisão por 5. Como você faria? Agora observe minha dica. Sempre que você quiser dividir o número por 5, ao invés de dividir por 5, basta você pegar o número, multiplicar por 2 e no resultado voltar a vírgula 1 casa para a esquerda. Bora fazer essa multiplicação? 2 vezes 6 dá 12, fica o 2 e vai 1. 2 vezes 4 dá 8, mais 1, 9. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. Deu esse resultado aqui, agora é só pegar a vírgula e voltar uma casa para a esquerda. Pode dividir na calculadora esse número por 5, você vai ver que dá 8.649,2. Se gostou da dica, me segue para mais.